olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo se inscreve no canal e deixe o like agora eu toco para vocês o react do episódio 3 da terceira temporada de Tokyo Revengers dê o ladrão seja membro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição e vamos começar o react voltou ah ele foi ver o Nouto pequeno né criança sem entender nada não, mas se ele voltar vai estar aquele futuro lá não vai ah ele quer testar isso justamente para ver ele morreu realmente o Nouto do futuro morreu então não tem como ele voltar hum meu deus ah porque tá falando assim como se ele nunca mais fosse voltar ah ele vai voltar se ele mudar o passado não vai não ah meu deus ah ele não tá bem a criança sem entender nada tudo para tentar ajudar todo mundo imagina não é mais ele que tá aí é outra pessoa meu deus ele tá desabafando mano a alma dele tá morta olha lá o olho dele gente deu problema onde eu tava assistindo a legenda ficou toda atrasada tive que achar em outro lugar é mas era óbvio né é só ele voltar eu já tinha falado isso né que ele tinha que voltar e eu acho que não é o Nouto que tá aí né ele tá desabafando com outra pessoa meu deus do céu ele tá destruído também tudo que ele tá passando ah ele ouviu ah eu sabia que não era o Nouto por um momento eu achei que fosse o Mike imagina se fosse o Mike eu acho que ela vai crista aaaaaaah aaaaaaah meu deus aaaaaaah agora tá pega pesado pesado mano pesado pra ela só isso é o suficiente caramba que amor viu deixa que você mesmo tá perfeito tá pega que bom que ela ficou com ele ah é bom ele contar pra ela logo tipo vamos ver que nada aconteceu legal mano legal ela é muito ela é muito boa ela é muito boa eeeh 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 mas ele tem que confirmar que se é o que sabe que viaja um tempo né por que será será que eles tem alguma coisa a ver com o Takemichi? é o Draken? eeeh 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 bem coluzinho com ovo eeeh 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 a gente achei que a dualidade dele né Tão fofinho Eu também gosto molinha Não muito Ele ainda é uma criança, mano Mas quando é um líder, né? Você transforma Eu amei a blusa, a camiseta roxa Parece até um menino normal, olhando assim Ah, ele mora separado? Ah, que ele quer ser independente? Ah Será que ele fica aí pra ficar mais perto do irmão dele? Pra se sentir mais perto? Ah Ah É, mas não tem cara Ah Ele deixou do jeito Ele deixou do jeito do Totalmente diferente Ele deixou do jeito do que o irmão dele É, deixou, né? Só botou a cama Ah, mentira! Que é o Draken que faz o penteado dele Ai, que fofo O que é? Ah, isso a gente descobriu no futuro Ah Tá torzão Baixa Mano, lutar contra a gangue O irmão dele que fundou Ah Ah Ele no tipo Não tem mais nada a ver? Ah Mas não aconteceu isso Né O Maiki acabou fundando a própria a gangue Hum Pequen junto Hã? 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 Todo mundo vulgar O quê? Mentira Oxi Ai, ele é meu irmão dos dois isso? Ah, ele é irmão do Mike também! Não é toa também que ele pode confiar mais nele do que no Draken. Meu Deus, o Mike não sabia! Nossa! Pai do céu! Ah, eles não conviveram muito! Ah, o irmão do mais velho! É o irmão dele também então! Meu Deus! Meu Deus, que família! Ah, ele conversava, ó! Então, por que ele se tornou do mal? Pegou a liderança do irmão dele? Ai, meu pai! Ai, que confusão! É muita coisa pra raciocinar! Ah, ele não sabia que tinha mais irmãos? Ou nada, mano! O que será que aconteceu? Gisana é irmão do Mike! Ele escreveu um diário pro irmão mais velho do Mike! Ele odeia o Mike! Como assim? Como foi a infância dele? Oh, caramba! Será que ele tinha filme do Mike? Ah, 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 ai! Tipo, traído? Era isso, não. Ah... Agora faz tudo sentido. Meu pai do céu. Ah, ele começou a fazer as coisas por trás do líder verdadeiro. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, que plot, mano! Que plot... Ele tá com medo de machucar mais gente? Eita. Amém? Ai, meu pai. Meu Deus. Esse futuro não pode acontecer. Eita, pega. Mas o Mike vai gostar que você mata o irmão dele? É. 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 Que coisa que eles são fortes por dentro. É. 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 O que é esse? Gostei de design. Aquele não é... ele não... O quê? O quê? O quê? Esse personagem já apareceu? Oxi! Tá! Pega! Oxi, por quê do nada? Ai! Ai! Mas por quê? Oxi, por quê? Oxi! Oxi, por quê? Oxi, por quê? Hã? Eita! Foi o Izana que mandou? Vai levar ele para o Izana? Ai meu Deus! Ah! Ele já está praticamente morto! O que? Onde está ele? Onde está a cara aqui? É enorme! É enorme! Tem briga civil aí? Não dá, né? Ele é traidor! Ele vai estar cercado! Eita pega! O que vai acontecer? É... 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 E ele tem inveja do Mike porque o Mike... O irmão mais velho do Mike fundou a Black Dragon e ele ia deixar a Black Dragon para o Mike e o Izana ficou sabendo porque ele era... O Izana era sozinho, tudo... O irmão do Mike se aproximou dele Ai ele pensou o quê? Ah! Então a Black Dragon vai ficar para mim! Mas não! Ele descobriu que ia ficar para o Mike e isso gerou essa rivalidade toda e agora apareceu essa quinta divisão aí que agora está atacando o Takemichi levou ele pra onde tá aqueles outros dois que tava comandando a Black Dragon? Gente! Por favor, sem spoiler. Muito obrigado aos membros. Aqui tem a previsão se vocês vão me notar. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.